Ficar velho já não é nada bom, né? Agora, ficar velho e ainda perder a razão, aí piorou, né? Então, será que tem algum jeito da gente escapar desse destino trágico? Tem algum jeito de prevenir, de evitar a demência? Foi isso que eu perguntei para o nosso doutor José Reinaldo Walter de Almeida. Existem quatro coisas que o indivíduo pode fazer para si próprio, para evitar uma demência ou pelo menos para diminuir a chance. É segunda-feira aqui na nossa iluminada janela da Paulista e no portal Saúde e Livros. Não é Filipe? Não é Elisabete? Então, agora é tarde, eu já vou indo. Preciso ir embora até segunda. Um bate-o! E boa noite, gente. Muito boa noite. Se inscreva no canal e se inscreva no canal.